Bom dia, Ellen, Thaís, o pessoal que está falando oi aqui no chat, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia, Walter Silva. Eu li algumas pessoas escrevendo aqui no chat que não estão conseguindo registrar a presença pelo link. Supostamente, esse link está no e-mail, certo? Eu vou pedir para o suporte, que deve estar aqui nos auxiliando, fazendo a gravação, para que resolva essa questão, esse problema, por favor, se o suporte estiver aqui no momento. E não, eu peço que vocês entrem em contato com a ESA, porque nós, professoras e professores, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso. Eu também, como vocês, eu recebo o link e entro aqui. Então, eu não faço absolutamente nada. Além, eu também não crio o Classroom, eu não posto as aulas, vai diretamente para o pessoal da ESA, para o suporte da ESA, que faz todos esses trâmites, tá? Então, as questões operacionais, eu só tenho como avisá-los. Então, vocês me avisem, eu também chamo e peço ajuda do suporte para a gente resolver essas questões, tá bom? Então, se não for resolvido em um primeiro momento, eu peço que alguém, por favor, faça a gentileza de entrar em contato com o suporte, para que libere essa lista de presença para todos e todos. Bom, dito isso, gente, nós temos bastante trabalho hoje pela frente. Vamos falar de... Eu escrevi para vocês ontem o nosso grupo, quem está presente no nosso grupo do WhatsApp. Eu já passei um pequeno roteiro do que vamos ver hoje. Então, os tratados internacionais de direitos humanos, um deles também entra no Brasil. E o tratamento que a Constituição Federal dá a esses tratados. Depois, passaremos um pouquinho pela Declaração dos Direitos Humanos, fazendo uma reconstrução histórica. E nesse ponto, eu até vou depois circular só a Declaração dos Direitos Humanos, porque não lerei artigo por artigo, tá? Então, sempre que eu estiver tratando desses instrumentos normativos, eu só vou indicar a leitura, porque eu não vou fazer a leitura deles, a não ser, claro, no curso específico, eu acabei passando pelo artigo 7º no último curso e fazendo uma análise formalizada, porque nós estávamos nessa temática falando sobre os direitos de analistas sociais, tá? Se não, como nós temos inúmeros instrumentos para ver aqui, não dá tempo da gente analisar artigo por artigo de cada um deles, tá? Bom, então eu vou dar preferência para contar mais a história e como chegamos lá na Declaração dos Direitos Humanos e circulo esse material, circulo essa declaração para vocês lerem os artigos que existem nela. Aí, nós entraremos nos Direitos Humanos Sociais. O curso também, ele tem um destaque para esses Direitos Humanos Sociais e avançamos daí para a relação dos Direitos Humanos, Direitos Fundamentais, com não só os direitos trabalhistas, mas eu vou fazer, em especial, um recorte contemporâneo, que acho que a atualidade, a nossa realidade, o nosso dia a dia hoje, as questões que estão acontecendo agora em 2023, recentemente, elas exigem, então, um olhar nosso especial sobre essas questões contemporâneas. Então, eu vou trazer aqui para dentro do curso, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Percebemos, portanto, que existem muitas coisas, muitos tópicos hoje e que vamos passar por eles, tá? Eu vou começar aqui, então, de onde prometi, e nós vamos falar sobre os tratados internacionais. Bom, Tiago, novamente, eu acho que você não estava aqui, eu pedi para alguém entrar em contato com o suporte, acho que o suporte deixou gravando e, nesse momento, não está, mas que o suporte nos auxilie com essa questão da lista de presença. Se não, depois, a gente verifica como que faz essa questão, tá bom? Mas fiquem tranquilos que a presença de vocês será registrada, inclusive porque há gravação não só da aula, do vídeo, mas também as mensagens do chat, elas ficam gravadas. Então, se não for possível registrar a presença lá neste local, na lista de presença, o chat ficará gravado e vocês não serão prejudicados e prejudicados, tá? Bom, vamos lá, então, vamos começar aqui, para a gente começar a falar sobre os tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Então, vamos puxar um novo tópico, quem estiver escrevendo no caderno, quem estiver digitando a aula, vamos começar a falar aqui, agora, neste momento, desses tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Bom, eu vou, neste primeiro momento, inclusive, esta parte da aula, quem eu acredito que ensine melhor sobre isso é a Flávia Peuvesan, então, eu indico o material, a biografia da Flávia Peuvesan, eu vou falar, a partir dela, o que eu aprendi com ela, tá? Se ontem eu dei uma preferência ao signo Beltramério, hoje, neste momento, eu irei dar uma preferência à Flávia Peuvesan. E, neste momento aqui, portanto, eu vou apresentar para vocês especificidade, especificidade desses tratados, a fonte desses tratados, então, como se chama, né, como é chamado, Direito Internacional dos Direitos Humanos. Eu posicionarei aqui, no Brasil, no que é Brasil, o Brasil em face desses instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. e vou finalizar já o que estaria supostamente na nossa aula 4, mas eu acho que não faz sentido deixar para lá. Então, o modo pelo qual a Constituição de 88, ela incorpora esses tratados, tá bom? E, se der tempo, talvez eu coloque um pouquinho fácil, eu pincele a jurisprudência do STF acerca disso, como isso é considerado. Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui sobre esses tratados internacionais de proteção de direitos humanos, os princípios, né, a principiologia. Bom, esses tratados internacionais de direitos humanos, eles têm como fonte, eles são de um campo, um direito que é recente, é bem recente. O que se denomina direito internacional dos direitos humanos é relativamente recente, porque é um direito que ele nasceu ali, né? Tem outros que nós remontamos, a Roma, a Grécia, aqui não. Este é um campo que ele nasceu no pós-guerra, tá? Então, é um direito nascido como resposta ao que se viu, aos horrores lá cometidos, às atrocidades que... E a matança que a gente verificou na guerra, no pós-guerra. E não só isso, é uma resposta também ao nazismo, é uma resposta ao fascismo. Então, esse direito aqui veio como resposta ao que se via na sociedade mundial, especialmente, a gente está falando aqui, de um local físico, né? Da Europa. Então, foi pensado a partir daí. Diante, então, de terror, existia uma lógica, que era uma lógica de destruição. nessa lógica de destruição, as pessoas iam à guerra. As pessoas, segundo a Flávia, eram tratadas como seres descartáveis. Ou seja, mediante e em face desse flagelo de uma segunda guerra mundial, surgiu a necessidade de reconstruir e de ressignificar o valor dos direitos humanos, como sendo daí um paradigma e um referencial ético para orientar toda a ordem internacional, já que esses valores estavam detonados, que esse valor era o da destruição, que esse valor era o da descartabilidade, tá? Então, para ir, para substituir e para afirmar outros valores sobre o ser humano. Então, o direito internacional, dos direitos humanos, ele surge, portanto, nessa época de pós-guerra, nós estamos falando de meados do século XX. E, nesta época, se verificava o que se via, o que as pessoas acompanhavam naquele momento, eram as violações desses direitos humanos. Então, se a gente for pensar, se a gente for pensar, se a gente for pensar, né, se a gente for pensar, né, em Hitler, em Mussolini, o que os estados, eles praticavam naquele momento. Pensando nisso, um grupo, né, de estados, de pensadores, verificou que grande parte dessas violações, do que acontecia, poderiam ser prevenidas. e elas poderiam também serem coibidas se existisse um sistema efetivo de proteção internacional de direitos humanos, o que até então não existia. Então, assim, o movimento do direito internacional, desses direitos humanos, é baseado na concepção de que cada nação, cada uma dessas nações, elas têm obrigação de respeitar os direitos humanos e de respeitar também as outras nações e essa comunidade que agora é uma comunidade internacional, tem direito e responsabilidade de protestar se os outros estados não cumprirem as suas obrigações. este direito internacional de direitos humanos consiste, então, nesse sistema que é um sistema de normas internacionais, de procedimentos e de instituições que são desenvolvidas para implementar esta concepção e promover e proteger e respeitar os direitos humanos em todos os países e em âmbitos mundiais, tá? No âmbito mundial. Embora essa ideia aqui de que ser humano tem os seus direitos e essas liberdades fundamentais que eles são ali inatas, que são inerentes, que isso já tenha surgido há muito tempo no pensamento humano a concepção de que esses direitos humanos são objeto próprio de uma regulação internacional, a gente percebe, então, nessa exposição da Flávia, que isso é recente, tá? Muitos direitos que hoje constam neste rol do chamado direito internacional dos direitos humanos, eles surgiram mesmo após 1945 e especialmente também eles vieram de implicações lá do Holocausto, né? Eu acho que vocês têm conhecimento sobre o que se, o que acontecia, o que se dava ali no Holocausto, bem como todas as outras violações aos direitos humanos que foram cometidas por esses regimes na Ásia fascista e as nações do mundo, então, elas decidiram promover esses direitos humanos e as liberdades fundamentais e que isso deveria ser o principal propósito da ONU, no caso, uma sigla, a Organização das Nações Unidas, tá? É nesse cenário aqui que fortaleceu-se uma ideia de que a proteção desses direitos humanos não deve se reduzir ao domínio reservado do Estado. O que que isso significa? Isso significa que não deve se restringir a uma competência nacional exclusiva ou uma jurisdição doméstica exclusiva, porque esse tema ele é legítimo e ele é de interesse transnacional. Por sua vez, então, essa concepção aqui, que é nova, que inovou, ela traz algumas consequências e algumas consequências naturais. A primeira consequência lógica é que isso acaba trazendo uma revisão de uma noção que é aquela noção de soberania absoluta do Estado. Por quê? Porque existia, né, olha, o que aqui dentro do Estado, o que é vigente dentro do Estado, como os Estados são soberanos. Com isso, com o que vem de fora e com o que é global, então, essa noção de soberania absoluta estatal de cada um dos Estados passam a sofrer um processo de relativização. Na medida que são admitidas e passam a ser admitidas, essas intervenções internacionais no plano nacional, sempre, claro, em pró à proteção dos direitos humanos. Então, o que acaba se permitindo? Algumas formas de monitoramento e de responsabilização internacional quando esses direitos humanos forem violados. E não só isso, também tem a questão da ideia de que o indivíduo deve ter direitos protegidos não só mais na esfera nacional, então, na esfera doméstica, como também na esfera internacional na condição de sujeito de direitos. Tá bom? Bom, desse modo, é o fim de uma época, isso tem uma marcação de fim de uma era da forma pela qual o Estado sozinho tratava os seus nacionais como se fosse apenas e tão somente exclusivamente um problema de jurisdição doméstica decorrente da sua soberania. Então, vocês percebam aqui que essa Constituição, essa emergência desse direito internacional dos direitos humanos, ela traz olhos para o que estava acontecendo aqui e, em certa medida, claro, em certa medida, alguns países acabam reprimindo mesmo essas questões e essas violações aos direitos humanos. Então, alguns países eles passam até porque a gente precisa pensar que nós temos, gente, para ver o impacto disso, nós temos questões geopolíticas, tá? Então, claro, existem estados nacionais que vão agir de certa maneira e estados que vão agir de outros. E aqui a gente entra tudo em uma relação de poder, uma relação onde cada estado soberano se coloca no plano global. Então, nós sabemos que a influência dos Estados Unidos da América é uma, do Brasil, é outra e por aí vai, tá bom? Então, tudo isso passa a ser levado em consideração. Bom, a partir disso, dessas, dessas concepções, então, surgiu logo no pós-guerra, né, então, vamos, 1945, a organização das Nações Unidas. Em 1948, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, é adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Foi aprovado de forma unânime, eram 48 estados participando dessa votação, dessa votação, que votaram, na verdade, os votantes, votaram de forma unânime, sendo que existiram aqui oito abstenções na hora de fazer essa votação, depois eu posso aqui passar para vocês, se não me engano, eu lembro que tinha, era a Bielorússia, Tchecoslováquia, Arábia Saudita, Ucrânia, União Soviética, África do Sul, Iugoslávia, e faltou mais um, que foram os países que se absteram. Bom, essa declaração, ela acaba consolidando a afirmação de que existe agora, então, algo universal, uma ética universal, então, passa a viger valores de cunho universal, e isso passa a ser seguido pelos estados, tá? Essa declaração aqui, então, de 1948, a declaração universal dos direitos humanos, ela introduz uma concepção que é uma concepção contemporânea de direitos humanos, e é marcada por duas coisas, então, por dois atributos, nós temos uma marcação aqui, nessa concepção contemporânea de direitos humanos, que veio com essa declaração de 1948, que é a universalidade e a indivisibilidade desses direitos. Bom, universabilidade, universabilidade, por quê? Porque é a extensão universal dos direitos humanos sobre aquela crença de que a condição de pessoa humana é um requisito que é um requisito único para a titularidade dos direitos, então, considera-se que o ser humano é um ser moral e é dotado de unicidade universal e dignidade, e que isso, a dignidade, é intrínseca à condição humana, por isso, universal. Já indivisível é porque a garantia dos direitos civis e políticos é uma condição para observância do que nós conhecemos como os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Quando um deles, qualquer um deles, é violado, como consequência, isso atinge o outro, acaba irradiando essa violação em outros direitos. Assim, esses direitos humanos acabam compondo uma unidade que é indivisível, porque ela é interdependente e ela é interrelacionada, tá? Então, conjuga um catálogo, os direitos humanos são um catálogo de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Bom, a partir dessa aprovação da Declaração Universal de 1948 e dessa concepção contemporânea de direitos humanos, é que começa a se desenvolver esse direito internacional dos direitos humanos mediante a adoção de inúmeros, e são inúmeros mesmo, nós vamos ver aqui durante o curso alguns, eu vou tratar das especificidades de alguns, Dos mais importantes, a gente vai fazer aqui uma abordagem, uma pincelagem, uma pincelada sobre eles, e esses tratados internacionais, obviamente, são voltados à proteção dos direitos fundamentais. bom, os instrumentos internacionais de proteção, eles refletem uma consciência ética de todos, e essa consciência ética é uma consciência que é compartilhada pelos estados soberanos, tá, na medida que invocam esse consenso internacional acerca de temas centrais de direitos humanos. Então, nós temos esta lista de pacto internacional de direitos civis e políticos, pacto dos direitos humanos, dos direitos econômicos, sociais, culturais, nós temos a convenção contra a tortura, eliminação discriminação racial, discriminação contra a mulher, a convenção dos direitos da criança, que eu falei para vocês que, na aula passada, que eu dei meu exemplo, que eu fui até essa convenção aqui sobre os direitos das crianças para aplicar o meu caso concreto aqui na realidade do que é Brasil, e por aí vai. Bom, ao lado desse sistema, que é um sistema normativo global, surgiu também, então, o sistema normativo regional de proteção, que busca internacionalizar os direitos humanos no plano regional. E isso aconteceu, acontece especialmente nos países do Ocidente, porque ainda nós temos uma outra discussão no Oriente, exigente, existe, e nós sabemos disso, nós conhecedores de geopolítica sabemos as diferenças culturais de países do Oriente para países do Ocidente, então, nós tivemos aqui essa ação, este movimento, especialmente na Europa, na América e na África, do Ocidente, aqui passamos a conhecer com essa convivência de sistema global com instrumentos de sistema regional, então, foi integrado por esses sistemas interamericano, europeu e africano de proteção de direitos humanos. bom, o importante dizer é aqui, que não é uma oposição, não é uma binariedade, não é algo que é dicotômico, olha, aqui na minha mão esquerda, eu tenho sistema global e na minha mão direita, eu tenho o sistema regional, não se trata disso, não é uma dicotomia, que nem nós temos no direito de trabalho, a gente até fala às vezes do sistema binário de proteção, ou se é empregado e tem tudo, ou aqui tem o autônomo e não tem nada, então, é empregado com tudo, se não é empregado é outra coisa, não tem nada, daí falam do sistema binário de proteção, dessa dicotomia, daí até falam dicotomia abusiva, não é isso, tá? O sistema global e o sistema regional são complementares, são inspirados nesses valores e princípios que especialmente começaram nessa declaração universal dos direitos humanos, então, compõem esse universo instrumental de proteção dos direitos humanos no plano internacional, em face deste universo, que é complexo, há desses instrumentos internacionais, cabe daí, então, aquele indivíduo, aquela pessoa humana que sofreu a violação de algum desses direitos, a escolha da norma, que é mais favorável, tendo em vista que, muitas vezes, o direito idêntico, né, aquela questão que foi violado, é tutelado por dois, três, ou até mais instrumentos, e esses instrumentos podem ser de alcance global, ou de alcance regional, ou até mesmo geral, ou mesmo especial. Então, nós percebemos o que acontece, a gente percebe que temos diversos sistemas de proteção de direitos internacionais, só que eles interagem entre si em benefício da pessoa humana, para proteger a pessoa humana, tá? Bom, quando a gente adota, portanto, o valor da primazia da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, esses sistemas, eles acabam mesmo se complementando para quê? Para dar mais efetividade possível na tutela e na promoção desses direitos humanos e direitos fundamentais. E esta aqui, que é a lógica, que é a principologia do direito internacional dos direitos humanos. Então, esta lógica de direitos humanos, ela é uma lógica material. E eu falei para vocês que nós temos um fundamento que ancora essa lógica de direito material. Qual é esse fundamento? Que eu falei ontem para vocês, falei bastante sobre isso. Qual que é, gente? E aí? acho que o chat é dignidade da pessoa humana, exatamente. Que é o valor, então, dessa lógica material, é o que a Edna trouxe para a gente, que é a dignidade da pessoa humana. Bom, esgotadas essas considerações prévias e essa introdução aqui sobre o direito internacional, dos direitos humanos, e só lembrando uma questão de nomenclatura, eu acho que alguém veio no meu Instagram até pedir para fazer esse registro de forma clara, de direitos fundamentais e direitos humanos. Qual a diferença? Como é que eu chamo? a... Bom, popularmente, instrumentos internacionais chamam-se de direitos humanos. Quando o Brasil adota e positiva, chamo de direitos fundamentais. então, a diferença, no caso, é onde está localizado. Ah, nossa, mas é diferença na matéria? Não, não é isso. A diferença, então, para se nomear o que popularmente se entende como humanos e fundamentais, é onde ele está, tá? Por isso, que muitas vezes, eu acho que vocês podem abrir diversos manuais e diversos cursos. Vocês vão ver, misturado, uma hora fala direitos humanos, uma hora fala direitos fundamentais, fundamentais humanos, mas, a maioria, tá? Dos teóricos e dos, eles trazem essa diferença que direitos humanos se usa para falar do que está fora e direitos fundamentais a partir do momento que é positivado aqui, no que é regional e assim se chama. Bom, então, para a gente, vamos trazer o que é Brasil. agora, eu vou, então, posicionar o Brasil em relação ao sistema internacional de proteção de direitos humanos. Acontece que nós temos, né, as questões globais como o mundo age e nós temos as questões regionais. eu digo para vocês e repito muitas vezes que nós precisamos observar o processo histórico e o que acontece, o que se dá naquele estado, naquele momento. Por qual momento estamos passando? Então, acontece que, a despeito deste movimento internacional ter começado lá em 45, depois em 48, no pós-guerra, aqui, ele começa a se aprofundar essa adoção mesmo desses tratados e a vigência e a aplicação começa em outro momento. Que momento é? O momento que começa no Brasil o processo de democratização do país. E esse processo de democratização do país, que, inclusive, culminou com a Constituição Federal de 1988, ele começa lá em meados dos anos 80. E é aí que o Estado brasileiro passou a ratificar relevantes tratados internacionais de direitos humanos. O marco inicial do processo de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos pelo direito brasileiro foi a ratificação da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis dos humanos e degradantes. E isso se deu em 1989. A partir dessa ratificação, outros inúmeros tratados importantes, importantíssimos de proteção de direitos humanos, foram incorporados pelo direito brasileiro já sobre a Constituição Federal de 1988. E não é por acaso. Obviamente, isso não é por acaso. O que a gente vivenciava antes de 88? O que nós tínhamos no país por um bom tempo antes de 88? O que acontecia aqui? Acontecia uma coisa no mundo. O mundo vivenciava um pós-guerra, certo? E dava resposta a um pós-guerra. Nós não vivenciávamos um pós-guerra. Ainda mais, a gente pensa, em questões geográficas, o modo e a forma que os estados vivenciaram as guerras foram absolutamente diferentes. Então, o nosso modo de presenciar e de vivenciar dos impactos e de consequências que tivemos aqui na Primeira e na Segunda Guerra é diferente, obviamente, dos países europeus que estavam lá, onde estavam se dando efetivamente e geograficamente, territorialmente, essas guerras. E aqui, então, a gente não teve essa vivência. A gente passou, como disseram as colegas aqui, por um período de ditadura. E o que acontece na ditadura, eu não sei, alguém, eu não sei se alguém do curso presenciou, viveu esse momento, alguém era nascido já lá na ditadura, nesse período ditatorial, não sei se temos alguém no curso que é um relato e uma memória viva da ditadura. Temos, está vendo? Olha só. Era criança, não é, Marcos? Você era criancinha, não é? Sim, era criança, era criança na época. Vamos colocar da seguinte maneira, a concepção social era absolutamente diferente, as pessoas moralmente eram menos expansivas e mais contidas nos seus anseios, desejos, então, estamos falando de 50, 60 anos, nesse período aí. E a sociedade muda, natural. Obrigada, Marcos. Então, nada. Obrigada pelo seu relato da memória histórica. O Oliver está contando a gente que o pai dele sofreu perseguição, eu acho que aqui a gente já fala, a gente está pensando em dimensões de direito, a gente já pode colocar a perseguição com a liberdade na primeira dimensão e a gente pode colocar que, se a gente for colocar em dimensão, o demitido na segunda dimensão dos direitos, a gente pode falar aqui dos direitos sociais, a gente acaba ligando com os direitos humanos, só para fazer essa ligação, mas é claro que se trata de muito mais do que isso. Eu não tenho memórias, eu já, eu nasci no finalzinho desse período, então, eu era muito, muito criança, quando eu era aí já criancinha, veio a Constituição de 1988, eu gostava muito de ouvir a história dos meus avós e a história do meu pai, que faleceu agora em janeiro recentemente, mas eu até fiquei achando curioso, porque a hora que eu fui ouvir meu pai, meu pai me falou assim, não é nada disso, eu tenho aquele livro que eu até indico para vocês, bom, se alguém desejar em outro momento, claro, fazer essa leitura, aquele livro que é uma coletânea do Hélio Gasparin, que fala a ditadura escancarada, está lá, está lá em outro local, depois amanhã eu mostro para vocês, ou eu tiro uma foto e passo no grupo, aliás, eu vou fazer outra indicação mais tarde, tá, de um livro que eu acho fabuloso, mas não é sobre a ditadura, enfim, eu li todos esses livros e gosto de ler, sou curiosa, então li também em outros locais sobre ditadura, a Sheila está falando aqui que o tio dela foi enterrado com um indigente e disseram que ele tinha cometido suicídio, sobre suicídio, tem um texto, bem-vindos ao Estado Suicidário, eu também, é do Vladimir Stapak, eu faço essa indicação, eu gosto bastante desse texto também, é uma ironia, né, do Estado Suicidário, o Marcos falou que o avô dele tinha um gosto do Getúlio Vargas escondido dentro do guarda-roupa nessa época, bom, para os trabalhadores, Getúlio Vargas teve pontos positivos, né, à luz do direito trabalhista, a gente pode pensar que talvez se fosse classe trabalhadora, classe trabalhadora teria mesmo o GV ali dentro do armário, mas enfim, até a gente pensar que as vivências daquelas pessoas que presenciaram esse período ditatorial é diferente, porque quando eu ouvi meu pai, eu falo assim, não é nada disso que você leu, esquece tudo que é isso que você leu, não era ruim assim, para mim foi bom, e aí eu também não quis muito ouvir meu pai, eu queria saber onde que ele estava, se ele estava, e eu fiz perguntas para o meu pai, ou seja, aquela conversa terminou, sabe, então eu não soube ouvir e foi isso aí para a gente voltar aqui que acabamos com a ditadura, passamos esse período ditatorial e a partir da carta de 1988, importantes tratados internacionais de direitos humanos passaram a ser ratificados, e aí nós temos, em 89, aquela convenção que é contra a tortura, nós temos a convenção dos direitos das crianças em 90, nós temos esse pacto civil e político, ele veio em 92, o pacto de direito econômico, social e cultural também em 92, também a convenção americana de direitos humanos, a da violência contra a mulher vem em 95, aí a abolição de pena de morte em 96, o protocolo de convenção americana de direitos econômicos e sociais, que é o protocolo de São Salvador em 96, a eliminação e discriminação das pessoas com deficiência em 2001, o estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional vem em 2002, a eliminação e discriminação contra a mulher em 2002 também, e segue daí em vários outros protocolos e convenções que passaram a existir a partir de então, dos quais vou abordar aqui no curso alguns. Bom, essas inovações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, especialmente no que tange a essa prevalência dos direitos humanos como princípio orientador das relações internacionais, foram fundamentais e essenciais para a ratificação desses instrumentos de proteção de direitos humanos. além das inovações constitucionais, como importante fator para a ratificação desses tratados, existia essa necessidade do Estado brasileiro reorganizar a sua agenda internacional de uma forma que fosse mais condizente com as transformações internas, então, disso que a gente está falando, de mudar de ditadura para um Estado democrático de direito. Em decorre desse processo de democratização, esse esforço aqui, então, se conjuga com um objetivo de compor uma imagem que seja mais positiva do Estado brasileiro num contexto internacional, porque, enquanto o mundo já estava em uma reação de pós-guerra, nós estávamos na ditadura. isso, então, no plano internacional, fica complicado, isso traz consequências, isso, obviamente, traz consequências econômicas. Ah, não quero negociar com o Brasil, não vou negociar, não vou comprar tal produto de tal país que não respeita e não protege direitos humanos. Então, assim, muitas vezes, gente, o Estado, ele tem objetivos, tem valores e tem princípios. Ah, e a gente pensa assim, olha, vamos proteger os direitos humanos porque acredito, porque sou bom, porque isso, porque aquilo. Ok, tudo bem, deveria ser o ideal, a proteção dos direitos humanos, mas, às vezes, não é isso o que se segue, mas, tem um ponto que toca aqui e aí que toca, realmente, quando a gente fala até de Estado neoliberal, que é a economia. Quando isso acaba respaldando e atingindo a economia, o Estado se move. E aí, quando percebe que tem essas consequências, o Estado se move. Então, com isso, passa a ser um país respeitador e garantidor dos direitos humanos. essa subscrição do Brasil aos tratados internacionais de direitos humanos, então, simboliza no aceite do nosso país a ideia contemporânea de globalização de direitos humanos e a ideia de legitimidade das preocupações dessa comunidade internacional. Bom, temos que adicionar aqui também que tem um elevado grau de universalidade desses instrumentos e que contaram com uma grande e significativa adesão dos demais Estados. Assim sendo, também, quando um país percebe que ele não está aderindo, ele está ficando de fora. e é isso que eu disse para vocês, não está ficando de fora só de proteção de direitos humanos, olha, porque isso deve ser o ideal, isso é o adequado. Existem sanções tácticas, existem sanções implícitas de se ficar de fora, tá? Bom, portanto, o que a gente percebeu aqui é que tem uma clara relação entre o processo de democratização do Brasil e este processo de incorporação desses relevantes instrumentos internacionais de proteção, tendo em vista que esse processo permitiu a ratificação desses tratados e, por sua vez, essa ratificação acaba permitindo o fortalecimento do processo democrático. Um impacta no outro, outro impacta em um, através dessa ampliação e do reforço do universo de direitos que são por eles assegurados, tá? Então, é isso aqui que nós temos neste ponto de incorporação de tratados para a gente abordar o tema específico da hierarquia desses tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Essa questão é uma questão que ela é muito debatida, então, existe uma jurisprudência do STF, existem muitos teóricos falando sobre isso, então, ele vai até o judiciário e tem essa discussão, olha, que tipo de norma que é infraconstitucional, constitucional, e aí, aplica como, como que é, como que se dá. Então, nós temos aqui uma grande problemática, tá? E também, especialmente aqui, eu comentei com vocês, algumas pessoas me disseram que vão fazer prova, para quem vai fazer prova, nós estamos entrando, portanto, em um ponto que tem grande destaque nas provas de concurso público, que é essa hierarquia dos tratados internacionais, e especialmente nos tratados internacionais de direitos humanos pós-EMEM. Bom, antes de tudo, eu vou dizer para vocês que essa Constituição Federal, vou reafirmar para vocês que ela constitui um marco jurídico dessa transição democrática e ela acaba institucionalizando os direitos humanos no Brasil. a Constituição. E esse texto, quando ele simboliza a ruptura com o regime autoritário, o regime ditatorial, ele dá e ele confere aos direitos e às garantias uma ênfase, que é uma ênfase extraordinária, tá? situando-se, então, como um documento mais avançado e mais abrangente, formalizado e detalhado que nós já tivemos sobre essa matéria em toda a história constitucional do país. quem esteve presente no curso de constitucionalismo comigo percebeu, então, a gente passou por todas as constituições, percebeu o avanço desses direitos, especialmente sociais, nas constituições federais e o que significou essa constituição de 88 para a gente. Começa já por um ponto que o que fala tanto o fundamento e o valor da dignidade da pessoa humana, ele ineditamente, até então, nunca tinha acontecido, ele já é elevado a um princípio fundamental da constituição federal. então, logo lá nos termos do artigo primeiro, então, a carta, ela já abre no primeiro e ela já traz um núcleo básico e informador deste nosso ordenamento jurídico. A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais vem a constituir os princípios funcionais que incorporam essas exigências e esses valores éticos, então, eles têm um suporte, que é um suporte sociológico, a todo o sistema jurídico brasileiro. Então, irradia o que está na constituição para todos, todas, todas as regras, todos os princípios que regem os diplomas brasileiros. Então, projeta-se por todo o universo funcional e serve também, além disso, como critério de interpretação das outras normas do nosso ordenamento jurídico. É nesse contexto que a gente tem que interpretar o que está presente lá no artigo quinto, no parágrafo dois, então, que fala sobre a interação entre o direito brasileiro e os tratados internacionais dos direitos humanos. bom, ao fim da da extensa declaração desses direitos do artigo quinto, a constituição, ela estabelece que os direitos e as garantias expressos na constituição fazem o que? Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja arte. À luz desse dispositivo aqui constitucional, os direitos fundamentais, eles acabam sendo, por alguns doutrinadores, como a Flávia, separados, organizados, na verdade, em três grupos, tá? E esses três grupos são os direitos expressos na constituição, seria o primeiro, o segundo grupo, seriam os direitos implícitos, que são decorrentes do regime, dos princípios adotados pela constituição, e aí teriam um terceiro grande grupo, e esse terceiro grande grupo seriam os direitos expressos nos tratados internacionais subscritos no Brasil. A constituição, ela acaba inovando quando ela inclui dentre os direitos constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. Quando ela efetiva essa incorporação, a constituição está atribuindo aos direitos internacionais uma hierarquia especial e diferenciada, qual seja a de norma constitucional. Essa conclusão, a Flávia fala assim, olha, a gente conclui dessa forma porque eu estou fazendo e estou realizando uma interpretação sistemática e teológica do texto constitucional, especialmente em face da força expansiva dos valores da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais como parâmetros axiológicos que orientam toda a compreensão da constituição. E aí, a esse raciocínio, ela fala que se acrescenta o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais referentes a direitos e garantias fundamentais e a natureza que é materialmente constitucional dos direitos fundamentais, o que justifica estender aos direitos enunciados em tratados o regime constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais. E que essa conclusão dela também decorre desse processo de globalização que propicia e estimula a abertura da nossa constituição à normação internacional. E é uma abertura que acaba resultando e acabou resultando no que ela chama de bloco de constitucionalidade que passa a incorporar esses preceitos asseguradores desses direitos fundamentais. E ela ainda adiciona o fato de que as constituições latino-americanas, as outras, recentemente também, conferiram aos tratados de direitos humanos um status jurídico especial e diferenciado. E ela até faz, né? Ela fala assim, olha, como exemplo disso, vocês podem ver lá na constituição da Argentina que também fez este movimento. Bom, então, por força do artigo quinto, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, a nossa constituição atribui aos direitos anunciados em tratados internacionais a hierarquia de norma constitucional, incluindo nos direitos, portanto, constitucionalmente garantidos que apresentam, como nós sabemos, também está lá no texto constitucional uma aplicabilidade imediata. A hierarquia constitucional desses tratados decorre dessa previsão, então, essa previsão, a gente faz essa interpretação sistemática e confere a prioridade e atribui aos direitos humanos e ao princípio da dignidade humana prioridade. essa opção do constituinte se justifica em face do caráter especial desses tratados e entende parte da doutrina, uma grande parte da doutrina, da superidade desses tratados no plano internacional. constitucional. Então, é olhando para fora e percebendo a relevância deles em termos global que se escolhe então essa incorporação com norma constitucional, tendo em vista que esses tratados eles integrariam, né, o chamado direito cogente inderrogável. Bom, os demais tratados internacionais, tá, que não passam portanto por esses requisitos, eles têm força hierárquica infraconstitucional. Ali, nos termos do artigo 102, parágrafo inciso terceiro, a linha B. E aí, no caso, né, se desrespeitado, eles admitem, admitem um recurso, um recurso extraordinário e por aí vai, tá? Bom, já esses que passam pelo artigo 5º e direitos de direitos humanos, se alguém puder, por favor, aqui no chat, eu não consigo agora colocar os parágrafos do artigo 5º aqui no chat para a gente, exatamente o que diz a Constituição Federal, eu agradeço, tá? Eu não consigo fazer agora. Se eu abro qualquer coisa no meu computador, se eu abro qualquer coisa aqui, que não seja o o MIT, ele trava e eu não consigo dar aula para vocês. Obrigada, gente, eu agradeço. Bom, vamos lá, continuando aqui para a gente, então, dessa importância, dessa relevância. o que a gente observa, portanto, é que a hierarquia infraconstitucional desses demais tratados, se alguém conseguir colocar para a gente aqui também, é extraída deste artigo 102, inciso 3, a linha B, tá? O que acaba conferindo, por consequência, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para julgar, então, mediante recurso extraordinário, quando essa decisão, quando esse direito, ele foi, ele for violado. Bom, os tratados tradicionais têm hierarquia infraconstitucional, todavia são supralegais. Bom, por que isso? Este posicionamento, ele se coaduna com o princípio da boa-fé, que é vigente no direito internacional. Obrigada, obrigada por ter colocado aqui. e que tem como reflexo um dos artigos lá da Convenção de Viena, segundo o qual não cabe ao Estado invocar disposições de seu direito interno como justificativa para não cumprimento do tratado. A luz desse mencionado dispositivo, constitucional, existe uma tendência da doutrina brasileira que passa a acolher a concepção de que os tratados internacionais e as leis federais apresentavam a mesma hierarquia jurídica. Então, portanto, seria aplicável aquele seguinte princípio que nós sabemos, qual lei aplicar? A gente tem essa questão no direito. Qual lei aplica? Qual lei que vale? Segundo aqui, se fossem as mesmas, a lei posterior acaba revogando a lei anterior que seja com ela incompatível. Só que, de acordo com a Flávia e ela é uma das maiores pensadoras aqui de direitos humanos e especialmente em relação aos direitos internacionais humanos, ela fala que essa concepção aqui acaba comprometendo o princípio de boa-fé e também é uma afronta a essa convenção de Viena e a convenção de Viena é justamente sobre o direito dos tratados. Desde há algum tempo, desde os anos da I-70, o Supremo Tribunal Federal, com base neste raciocínio, ele acolhe um sistema que equipara juridicamente o tratado internacional à lei federal. Existe um julgamento, depois eu passo para vocês, que é um julgamento do Recurso Extraordinário lá de 77, no qual o STF ele firma esse entendimento de que os tratados internacionais estão em paridade com a lei federal, apresentando a mesma hierarquia do que essa lei federal. Então, aí é aplicado esse princípio que eu falei para vocês, tá? Depois eu posso reproduzir e passar no grupo essas questões se alguém quiser se aprofundar sobre isso. Anteriormente a 77, há diversos acordos também que consagram esse direito internacional. Tudo isso eu vou passar no grupo para vocês que nós não temos tempo neste momento para esgotar, tá? E são diversas posições e aí tem alguns posicionamentos também, o Celso de Mello acaba falando que tem essa tendência do Brasil que é de um retrocesso na matéria do, quando ele fala do recurso extraordinário lá de 77 que o Supremo Tribunal Federal estabelece que revoga o tratado anterior que essa decisão o Celso de Mello também fala que essa decisão viola a mesma convenção de Viena da mesma forma que fala a Flávia Piovesan e aí vai, tá? Bom, acredita-se que esse entendimento firmado a partir desse julgamento lá de 77 é quem seja de fato um aspecto crítico que é a sua indiferença diante das consequências do descumprimento do tratado no plano internacional na medida em que autoriza o Estado parte a violar dispositivos da ordem internacional aos quais ele se comprometeu a cumprir de boa fé e aí a Flávia faz toda justificativa dela porque afronta a convenção de Viena embora essa tese da paridade entre tratado e lei federal tenha sido firmada lá atrás em 77 ou seja anterior à constituição de 88 e ainda se referia a um tema que era um tema comercial lá estava falando sobre notas transmissórias sobre câmbio constatava-se que ela foi reiteradamente aplicada em novembro de 95 também foi julgado de forma igual então acabou seguindo mesmo pós 88 esse entendimento bom ao enfrentar a questão daí concernente ao impacto do pacto de de São José da Costa Rica e lembramos que no pacto de São José da Costa Rica ele tem lá aquela previsão que proíbe a prisão civil por dívida salvo no caso de alimentos tá aí o Supremo Tribunal Federal em votação que não foi unânime ele afirmou que inexistia na perspectiva deste modelo constitucional vigente no Brasil qualquer precedência ou primazia hierárquica normativa dos tratados ou convenções internacionais sobre o direito positivo interno sobretudo em face das cláusulas inscritas no texto da Constituição Federal esse que a ordem normativa externa não se superpõe em hipótese alguma no que prescreve a lei fundamental aqui da República Federativa do Brasil tá então nós tivemos aqui essa situação que foi mais recentemente em 1996 a doutrina tá ela segue e ela vai para um outro caminho ela defende especialmente encabeçada pela Flávia ela defende uma posição diversa tá ao conferir hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos com observância no princípio da prevalência da norma mais favorável e trata de uma interpretação que está em harmonia com os valores prestigiados na Constituição de 88 especialmente quando se olha para o valor da dignidade da pessoa humana que é fundante do sistema constitucional e que é fundante dos direitos humanos então nós temos toda essa problemática que vem há muito tempo tá sobre a natureza dos tratados sobre como seriam considerados esses tratados se tem essa natureza hierarquia supra constitucional infraconstitucional o que é o que nós temos e que é importante dizer é que e faço que registro a gente tem uma tomada de posição tá então nós temos corrente doutrinária que defende hierarquia de outros tratados que não direitos humanos defende essa hierarquia infraconstitucional mas supra legal tá dos tratados anteriores à constituição anteriores à emenda da constituição que colocaram até aqui pra gente e nós temos o que é agora sim e obviamente que é já pacificado que é constitucional então aquele que preenche os requisitos constitucionais eu acho que alguém colocou aqui pra mim né que passa pelas duas casas que tem um quórum de votação especial e se for de direitos humanos então ele ingressa no ordenamento jurídico brasileiro como sendo norma constitucional qual é a consequência disso nós sabemos e aqui relembro a vocês até eu também vou retomar aquelas minhas aulas do primeiro ano de faculdade que lembro que o professor o professor chamava Renan e aqui o meu professor de ED ele desenhou a pirâmide né aquela chamada conhecida pirâmide de Kelsen e ao desenhar a pirâmide de Kelsen estava lá no topo a constituição federal e aí começou aquele desenho que eu não tenho habilidade nenhuma pra reproduzir mal sei fazer uma pirâmide mas o que sabemos portanto é que nós temos a hierarquia entre normas ao ser considerado como norma constitucional esse tratado de direito humano ele está no topo sendo que está no topo não pode ser contrariado então portanto se uma lei fala de forma contrária ao que está no topo contrário ao que é inconstitucional logo como consequência lógica essa lei é infraconstitucional assim sendo confere a essa temática grande relevância e dá mesmo ao que é direito humano uma maior proteção então um alto grau de prototividade e de efetividade assim sendo ao fazer este movimento o artigo quinto e seus incisos seus parágrafos trazerem esse movimento realmente o estado brasileiro ele age de acordo com o que se vê no plano internacional tá bom isso portanto é o que nós temos e isso já é pacificado e isso vai de acordo com o que é previsto e com os princípios dos direitos internacionais humanos que nós verificamos tá bom com isso nós encerramos essa parte aqui inicial de tratados do direito esse bloco então portanto para quem quiser colocar o nome o bloco lá do senso eu vou chamar de direito internacional dos direitos humanos tá porque aqui eu acho que eu abordei mais coisas inclusive falei de tratados falei de incorporação no Brasil para a gente seguir no nosso programa e eu vou falar um pouquinho agora e é muito pouco porque eu inclusive eu já falei sobre isso eu vou entrar só para vocês puxarem um outro tópico que é o tópico da declaração universal dos direitos humanos eu só vou fazer um destaquezinho a ela pela sua grande relevância então vamos puxar tá a Adriana fez uma pergunta aqui para mim qual a diferença do tratado internacional de direitos humanos que entra como infraconstitucional do que entra como hierarquia igual a constituição federal você está perguntando na prática na aplicação prática disso porque Adriana entendo que essa pergunta foi feita tá então existem aqui esses tratados internacionais de direitos humanos que não passaram pela pelos requisitos previstos na constituição julgado pelas casas quórum especial dois turnos de votação sendo de direitos humanos então são são conferidos a ele claro uma posição infraconstitucional no ordenamento já os que passaram e o que passaram por essa forma tem hierarquia igual a constituição você quer saber na prática é isso a consequência a consequência prática sim a consequência prática bom a consequência prática é o seguinte quando nós temos vamos voltar aqui portanto essa a esses que foram conferidos hierarquia de constituição então que equivalem à constituição eles estão no topo do ordenamento então vamos imaginar que eu tenha tá vou dar um exemplo que eu tenha um direito que está previsto certo a que é um direito humano que está previsto que passou por toda essa forma e ele é com força normativa constitucional existe o direito tá bom então é o direito eu nem consigo pensar um aqui porque eu não quero ser também negligente mas imagine na cabeça de vocês um direito alguma coisa é um direito bom e é um direito bonito tá então o direito é uma coisa bonita o direito vamos colocar aqui é o direito ao lazer o direito a não trabalhar mais do que oito horas por dia tá bom só pra a título de exemplo tá ok aí o que que acontece tem esse direito é constitucional passou pela forma aí vem uma lei vem a reforma trabalhista e isso esse direito que é constitucional ele está lá desde 1900 de 2000 vamos colocar assim de 2010 pra ficar mais fácil ou de 2012 ou ainda melhor de 2015 já que eu vou dar exemplo da reforma trabalhista aí vem a reforma trabalhista 2017 pra 2019 e lá diz ao contrário do que está neste texto da constituição lá fala que você tem o direito ao lazer a reforma trabalhista te tira o direito ao lazer o que que acontece neste caso hein gente qual que é a consequência prática digam pra mim pois é ó aí que tá a Adriana tocou a Adriana tocou aqui pra gente que a lei última revoga anterior não nesse caso e tá aí a diferença a despeito da reforma trabalhista vir depois dessa norma que eu falei pra vocês que vem em 2015 e que ela tem força constitucional porque passou pelos requisitos do artigo 5º e é de direito humano no caso essa norma aqui que é equiparada à emenda constitucional essa que veio da reforma trabalhista ela é inconstitucional então como alguém disse aqui entra né com uma ação declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade inconstitucional pronto acabou agora vamos a outro exemplo existe em 2015 tratado de direitos de direitos humanos e aí não é equivalente à emenda constitucional então não é não tem força normativa de constituição e aí em 2017 2018 vem a reforma trabalhista que fala o contrário o que que acontece tá ou seja revoga revoga porque nós temos essa discussão que eu tava trazendo aqui pra vocês se ainda prevalece se não prevalece e que grande parte ainda tem essa discussão no STF que aí tem o tempo da lei e essa revogação que lei posterior revoga a lei anterior se elas têm a mesma hierarquia então é essa a consequência prática portanto quando se passa por isso com certeza se equiparada se equiparada a constituição se tem valor de constituição se tem hierarquia de constituição a lei trabalhista é inconstitucional tá se é inconstitucional ela é extirpada do ordenamento jurídico inclusive né existe eu dei aqui esse exemplo eu não quis dar um exemplo específico pontuar algo específico mas nós temos na reforma trabalhista essa discussão em inúmeros artigos que estão presentes na CLT a Thais até acabou acabei de ver Thais obrigada a Thais acabou de dar um exemplo aqui disso que a reforma ela trazia um obstáculo o exercício pleno da gratuidade judiciária e isso na justiça do trabalho é contrário ao princípio inclusive da proteção trabalhista tem várias questões e aí caiu ela falou olha é inconstitucional não dá tá e nós temos ainda várias discussões e vários pontos na própria reforma advindos com a reforma se aquilo é ou não constitucional tá bom então é essa aqui a aplicação prática essa consequência então nós percebemos a importância e a relevância de surgir isso dentro da nossa constituição e dentro do nosso ordenamento o que que é a consequência não jurídica mas a consequência para a sociedade é a aplicabilidade é mais proteção eu estou mesmo valorizando os direitos humanos então quando eu trago eles e quando eles são incorporados ao meu ordenamento no topo hierárquico de normas eu estou dando mesmo um tratamento especial e relevância de acordo com o que está acontecendo esse movimento global de proteção de direitos humanos tá bom ficou claro qualquer coisa vocês me perguntem tá bom bom dando sequência aqui a gente abrir esse tópico de direitos de declaração universal dos direitos humanos e esse documento então próximo tópico esse documento eu já contei para vocês que é um documento que foi que é datado de 1948 pela organização das nações unidas a ONU e é uma forma de reforçar e de ampliar os princípios da carta de fundação dessa entidade da ONU o objetivo foi promover entre os estados membros dela a adoção de políticas públicas e legislações nacionais que estivessem como parâmetros normativos os artigos contidos nessa declaração eu vou circular para vocês depois no grupo os artigos dessa declaração como eu disse a gente não tem tempo para tratar aqui artigo por artigo mas na concepção fornecida por essa declaração os direitos humanos são para além de todos aqueles direitos considerados universais e inalienáveis um conjunto mínimo de direitos necessário para segurar uma vida ao ser humano baseado na dignidade e na liberdade essa definição é uma definição importante porque ela acaba evidenciando que o grande fundamento mesmo dos direitos humanos na sua configuração contemporânea é a denominada dignidade humana como já falamos muitas vezes aqui tem uma música gente é eu não sei alguém que fala aqui que música eu só sei parte dessa música a música fala você não sabe o que eu caminhei o quanto caminhei para chegar até aqui de quem que é essa música alguém lembra? se alguém quiser abrir também o áudio Cidade Negra é do Cidade Negra? é eu estava pensando Cidade Negra porque eu lembro como que é o nome do cantor vem 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 eu estou me ligada isso que eu tinha esquecido eu disse Tony Garrido pois é o que que acontece muito se caminhou para chegar até essa declaração que não veio também de forma estanque eu vou voltar um pouquinho no tempo com vocês porque a gente tem que responder quais são esses direitos humanos até se chegar em 1948 nesse pós segunda guerra eu vou fazer um breve histórico como eu prometi sobre esse nascimento dos direitos humanos em diversos momentos tá rapidinho porque também aqui senão eu vou ficar muito stories eu sei eu já já vamos avançar aqui eu prometo que a história eu acho termina hoje mas a gente vai para antes de Cristo agora a gente vai voltar lá atrás e lá atrás mesmo porque antes de Cristo quase 600 antes de Cristo diz esses livros de história que tudo se iniciou pelo cilindro de Ciro o Ciro o grande ele foi o primeiro rei da antiga pérsia e o seu exército foi responsável pela conquista da Babilônia o Ciro ele foi um dos precursores dos direitos do homem ao libertar os escravizados e declarar que todas as pessoas tinham direito de escolher a sua própria religião além de estabelecer a igualdade racial esses direitos eles foram registrados num cilindro de argila na língua dele que é a língua akádica e com uma uma escritura cuneiforme então esse cilindro é conhecido hoje como o cilindro de Ciro e foi reconhecido como a primeira carta de direitos humanos no mundo está traduzido em seis línguas oficiais das nações unidas e as suas consignações isso aqui que é interessante são análogos análogas análogas aos quatro primeiros artigos que vocês vão verificar lá nessa declaração universal dos direitos humanos então a ideia de direitos humanos ela se iniciou lá na Babilônia mas se espalhou para a Índia e depois foi para a Grécia e depois foi para a Roma os documentos que garantem aí os direitos esses direitos a gente teve a Magna Carta em 1215 uma petição de direito lá em 1600 e pouco Constituição dos Estados Unidos daí já em 1700 a Declaração Francesa dos Direitos do Homem do Cidadão em 1789 até a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos em 1791 até a gente chegar neste documento de 1948 a Carta Magna que também tem um destaque lá de 1215 ela também foi chamada de Grande Carta ela foi uma das influências mais significativas na condução à regra de lei constitucional no mundo o que que acontecia né vamos para lá depois do rei João da Inglaterra ter desobedecido um grande número de leis antigas e costumes pelos quais a Inglaterra tinha sido administrada os seus súditos acabaram obrigando a assinar essa Carta Magna e que numera o que mais tarde veio a ser considerado como direitos humanos então ela foi tida como um importante documento até para o desenvolvimento da democracia moderna especialmente aqui no que tange à liberdade entre esses direitos falava-se lá sobre a igreja ficar livre da interferência do governo os o direito dos cidadãos então aqui olha a propriedade olha só que dimensão vocês estão vendo aqui e de serem também protegidos de impostos excessivos também fala alguma coisa lá sobre as viúvas sobre elas terem propriedade e decidir não votar casar-se algumas questões ali de gênero que não vou tratar nesse momento tá e aí depois passou desse momento para a petição de direito daí nós estamos em 1600 do parlamento inglês e foi já com o Carlos primeiro como sendo uma declaração de liberdades civis e falava sobre prisão arbitrária e aprisionamento por oposição e tratava mais sobre esses temas tá bom ela se baseou em cartas e estatutos anteriores e falava bastante também sobre tributos e falava que e tinha também uma reafirmação do habeas corpus com uma revolução que foi chamada de revolução gloriosa no final de 1600 veio a declaração de direitos de 1689 e aí também se garantiam alguns direitos nesse momento se formou um novo parlamento que trouxe uma declaração de direitos que acabou rememorando um tempo anterior depois isso se desloca para um outro local e aqui já vai para os Estados Unidos da América no final de 1700 com o Congresso dos Estados Unidos aprovando a declaração de independência o autor desse projeto foi o Thomas Jefferson e aí os americanos apoiaram amplamente essa declaração e essa declaração trazia direitos individuais e o direito à revolução o que acabou influenciando por sua vez lá na revolução francesa e aí se seguiu com declarações de direitos no final de 1700 que protegiam a liberdade de expressão a liberdade de assembleia a liberdade de petição e trazia já algumas coisas o exerçamento dessas liberdades como crimes até a gente se deslocar também para um outro local e voltamos para a França nessa mesma época que estava acontecendo isso nos Estados Unidos no final de 1700 quase 1800 na França foi abolida a monarquia absoluta e foi estabelecida portanto a primeira república francesa então que foi seis semanas depois do assalto à Bastilha aí foi abolido o feudalismo veio a declaração dos direitos no homem e do cidadão francês e aí passou a se constituir a república da França essa declaração passou a estabelecer que todos os cidadãos deveriam ser garantidos de direitos de liberdade de propriedade de segurança e de resistência à opressão um pouco tempo depois a gente se move no tempo mais cem anos a gente passa já para a Suíça isso libertei igualitê fraternité exatamente os princípios da revolução francesa a gente passa já a gente já se move para a Suíça já em Genebra em meados de 1800 tem uma conferência lá em Genebra no comitê de Genebra e aí estabelecida essa nova convenção que traz também algumas questões novas que são apontadas pela Cruz Vermelha tá para nós irmos mais um tempo para frente e avançarmos a 1945 eu tô de cem cem anos vocês podem perceber a não ser lá que eu voltei até antes de Cristo para em 1945 que a gente já chega aqui nesse nesse momento para a gente terminar o nosso ciclo que acabou a Segunda Guerra Mundial e vocês sabem as Nações Unidas surgiram como uma organização infra-governamental e daí chegamos a este instrumento que nós temos datado de 1948 o qual passarei para vocês circularei essa declaração no nosso grupo de WhatsApp para poderem acompanhar os seus artigos tá em sequência com isso encerramos também a a declaração universal dos direitos humanos para a gente poder entrar em um tópico especial do curso eu acho que especial foi enviesado especial porque é um tópico que eu acabo gostando mais eu disse para vocês que eu sou da área trabalhista então eu acabo tendo uma maior relação com direitos sociais tá especialmente direitos sociais trabalhistas então nós vamos aqui portanto começar a parte do curso que fala sobre os direitos humanos sociais tá então começamos nesse momento um outro tópico tópico de direitos humanos sociais e eu vou começar para a gente chegar no hoje eu espero pelo menos introduzir já o hoje para vocês algumas questões trabalhistas fazer essas relações eu vou fazer uma parte de que vai chamar rememorando o percurso dos direitos humanos sociais eu vou pedir licença portanto para quem já estava presente no curso de direito constitucional do trabalho que vou de forma claro muito mais breve do que fiz lá rememorar essa história dos direitos sociais hoje estampadas nós sabemos que a constituição de 88 estabeleceu no seu artigo 6º alguns direitos sociais a educação a saúde alimentação o trabalho a moradia o transporte o lazer segurança previdência a proteção maternidade infância assistência aos desamparados isso é o que está lá tá essas são prestações positivas enunciadas no nosso texto constitucional e oferecidas pelo Estado com o fim de que todas e todos tenham garantidos os meios básicos e necessários a uma existência e subsistência digna tá e livre e e que fique longe de privações que são privações materiais que acaba alvitando o ser humano é a concepção que alberga os direitos sociais entre os direitos humanos fundamentais nesse seio constitucional foi se construindo a partir da segunda década do século passado vamos voltar aqui comigo então no Estado Liberal do século Adriana tá perguntando aqui pra mim se se não seriam normas programáticas esses direitos sociais que constam na Constituição Federal Adriana eu vou abordar essa questão do que é programático e essa questão da aplicabilidade com certa profundidade na eu já percebi aqui que hoje na aula que vem até aplicando com os direitos que são trazidos aqui tá bom eu só não vou esquecer pode se eu esquecer eu não vou mas se eu esquecer você me dá um toque que faz parte do programa tratar essa questão tá se é programático se não é programático o que quer dizer isso quando se aplica quando se não se aplica tá não me deixe esquecer por favor bom voltando a ao Estado Liberal do século XIX a Constituição então tinha um reduzido papel de disciplinar uma estrutura básica do Estado compreendida como a divisão dos poderes e as suas respectivas competências tá bem como a de proclamar os direitos fundamentais relativos à capacidade civil e política dos indivíduos e neste momento não tinha qualquer preocupação com o efetivo reflexo das normas sobre a concreta realidade social a dimensão dos a dimensão social dos direitos individuais consistia a preocupação dos revolucionários franceses tá que foi expressa lá em alguns trabalhos que é um trabalho de uma de uma comissão de mendicância que afirmava nesse local que todo homem ele tem direito à subsistência então essa carta francesa lá atrás previu essa instituição a educação pública e a adoção de provimentos destinados a garantir o trabalho às pessoas mais pobres e que não tivesse condições também e uma ajuda a quem não tivesse condição de fazer isso por si essa constituição liberal francesa é ela passa distante de se constituir como um marco histórico significativo no constitucionalismo constitucional social ela é um marco histórico no constitucionalismo porque chamamos de liberal mas de social está muito distante porque vai lembrar quem estava no curso comigo que nessa época do constitucionalismo primeira fase ela se notabiliza pela garantia dos direitos individuais a vida a liberdade a igualdade perante a lei e o direito da propriedade então já no plano que é mais no plano formal tá existe pouca preocupação em garantir a substância disso tudo essa concepção liberal nessa concepção liberal os direitos dos indivíduos frente ao Estado eles eram concebidos como a gente já viu como esses direitos de cuio negativo ou seja o comando constitucional dirigido ao Estado ele se traduzia por abster-se de interferir na esfera privada vale lembrar que essas concepções de questão social e de constitucionalismo social elas encontram as inferências históricas que são mais remotas nas transformações sociais e econômicas que a gente verificou onde lá na revolução industrial que foi iniciada na Inglaterra no final do século 18 e acabou sendo transportada se espraiou para os demais países europeus no século 19 bom neste momento do tempo especialmente então na Europa no final do século 19 e no início do século 20 até sob influência grande influência das correntes marxistas dos pensadores marxistas que olhavam para a revolução industrial cresceram também os partidos e os movimentos em massa o movimento do proletariado a participação ativa das organizações e facções políticas que representavam os interesses das classes da classe dominada especificamente nesse processo de formação das decisões políticas acabou ensejando uma nova interpretação bem como também uma ampliação da categoria dos direitos fundamentais com o fim de imprimir aos direitos fundamentais que até então eram clássicos aqueles de primeira geração dimensão um conteúdo que acabasse instigando a reflexão sobre aquela realidade política econômica daqueles estados naquele momento assim eles passaram a assumir essas funções distributivas para garantir que todos eles pudessem gozar dessas liberdades clássicas independente de suas condições socioeconômicas e aí que surgiu o que a gente falou como sendo segunda geração e segunda dimensão dos direitos essa nova concepção dos direitos fundamentais então determinou a consolidação da tendência de se prever em textos constitucionais uma série de direitos sociais e com isso nós temos alguns exemplos e inclusive eu já falei para vocês são marcos do constitucionalismo social dos quais o Brasil olha para esses instrumentos internacionais e adapta a sua realidade então nós tivemos em 17 a constituição mexicana que tem extrema relevância especialmente para o direito do trabalho brasileiro a constituição mexicana ela foi também para a gente perceber que é tudo uma resposta direito como constituição social a constituição mexicana gente ela foi ela veio depois de uma revolta armada que começou em 1910 contra a opressão justamente lá se via ditadura foi contra um governo institutorial mexicano e uma mudança estrutural do estado e lá estava se debatendo a questão fundiária aí ela veio também nós tivemos um ano depois a declaração russa dos direitos do povo trabalhador explorado que veio um ano depois em 18 para nós também chegarmos na que teve grande impacto aqui no Brasil que foi a constituição de Weimar em 1919 na Alemanha e que foi precedida de grandes manifestações políticas sociais ocorridas lá em Berlim que foram lideradas pelos espatarquistas e outros grupos que eram grupos do partido comunista alemão e nós observamos esses instrumentos especialmente a constituição mexicana e mais ainda no que tanto direitos sociais a constituição de Weimar de 1919 e trouxemos para o Brasil esses direitos sociais que então passaram a ser constitucionalizados passaram a ser positivados pelos ordenamentos jurídicos com certeza tá essa constituição alemã foi que a mais ecoou sobre todas as constituições que se sucederam e ela exerceu uma grande influência então eu falo em todas ela teve uma grande influência na espanhola que vem em 1931 e aqui no Brasil pra gente vocês viram no curso de funcionalismo comigo que ela teve grande influência na brasileira de 1934 tá portanto a partir dessas cartas políticas que foram cartas políticas pioneiras os direitos humanos sociais passaram a figurar como instrumento constitutivo dessa democracia e se tornou obrigatória nas constituições democráticas contemporâneas a exigência dessa garantia desses direitos humanos sociais mínimos ganhou grandes dimensões de forma que um estado passa a se poder dizer como um estado democrático se esses direitos forem incluídos no seu texto constitucional o elenco dos direitos sociais humanos sociais protegidos e há de se fazer essa ressalva eu sempre ressalto isso com vocês e toco nesse ponto acho que alguém tá com áudio sem querer ligado pronto ele acaba e eu falei olha a gente observou a da a gente observou da Alemanha a gente observou a constituição mexicana só que o elenco de rol de direitos humanos sociais positivados eles são escolhidos por cada estado e isso é de acordo com eu não sei se o suporte consegue fechar eu não sei se eu tenho controle aqui pra fechar acho que não porque eu não tô como moderadora acho que era Edna 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 desculpa caiu o celular ele ligou sozinho tá todo desligando não conseguiu especialmente especialmente quando a gente tá no celular a gente bate o dedo coloca em qualquer coloca em qualquer lugar e vai é assim mesmo não tem importância nenhuma obrigada viu Edna bom então quando a gente escolhe esses direitos sociais é a partir da própria realidade política social econômica e estrutural de um país a maior ou a menor amplitude dessa proteção depende obviamente de uma correlação das forças entre as classes sociais em disputa naquele momento que esses direitos eles são arrolados isso é uma coisa que eu acabo falando sempre olhe o nosso momento sócio-histórico e por que tá essa resposta aqui tá mas no entanto existe um consenso um consenso do que seria o mínimo dos direitos sociais humanos direitos humanos sociais mínimos tá e esses estão arrolados lá no artigo 6 são aqueles trabalho renda previdência assistência educação saúde habitação e não entende a doutrina que olha esse aqui é o mínimo do mínimo não há discussão sobre isso tá o que nós percebemos portanto é que o reconhecimento da existência de direitos sociais e a elevação da garantia desses direitos humanos ao âmbito constitucional gerou para os estados contemporâneos o dever de garantir e de assegurar os seus cidadãos a sua fruição e não só se constituindo daí como normas meramente programáticas mas ainda vou falar mais sobre isso e também não como presentes que vieram mas são resultados de lutas classistas de movimentos sociais por melhores condições de vida e também de trabalho como vou começar a falar sobre isso neste momento e como nós temos apenas cinco minutos eu só vou introduzir tá pra gente debater isso amanhã e seguir a partir daí então vou fazer um recorte necessário contemporâneo vou fazer uma imbricação dos direitos humanos sociais já a partir do hoje como a gente vê vocês viram já caso concreto tá vamos direto para o caso concreto vocês viram circulou na mídia recentemente o caso de uruguaiana quem viu levanta a mão a mãozinha pra mim ninguém viu gente ninguém viu esse caso que circulou na mídia há uns dois meses eu acho de Guaiana não viu tá pode deixar eu vou fazer eu poderia falar um de uruguaiana mas eu vou falar um outro então que aconteceu agora alguém viu eu falo eu tô dando um curso de redes sociais com o professor Oscar e vai ser hoje à noite né então eu tenho eu tenho tripla jornada de aula gente nesse curso de redes sociais eu comento que quando eu quero me informar de alguma coisa a minha rede que dá informação é o twitter então antes de acontecer eu sou corintiana e antes de acontecer o gol o twitter já reage já me fala que foi gol então quando não transmite o jogo do corinthians eu assisto o jogo no twitter porque antes de acontecer está lá então essa é minha fonte de informação já o instagram é para trabalho e por aí vai mas eu quero dizer para vocês que eu me informei sobre isso no twitter o twitter que me deu essa informação sobre os direitos sociais humanos contemporâneos alguém viu alguma coisa sobre o Lollapalooza não sim sim tá bom o que vocês viram sobre o Lollapalooza bom dia eu vi a reportagem falando referente aos trabalhadores análogos desculpa cortou acho que cortou Amanda bem na hora trabalhadores análogos tá este no caso é vem a ser a mesma questão de Uruguaiana que é a mesma questão do interior do Tocantins que é a mesma questão de vários locais do Brasil a questão de Uruguaiana foi a última inclusive que ó pessoal o suporte colocou a lista aqui para a gente essa questão de Uruguaiana foi no caso de uma fazenda que lá o MPT descobriu quase 50 trabalhadores na situação de trabalho eu vou usar a terminologia eu vou explicar porque de trabalho contemporâneo escravizado é isso isso Michele eu vou circular a notícia para vocês pode sim pode por favor circula para a gente se puder no grupo que a gente vai fazer esse debate a gente começa a lista ainda está com problema acho que o suporte está aqui agora vocês tentaram nessa lista que o suporte acabou de colocar sim ainda se encontra com problema se o suporte puder por favor eles estão com problema desde o começo da aula com essa lista de presença eles não estão conseguindo registrar a presença nessa lista bom então quem tiver gente esses casos pode circular no nosso grupo porque é a temática atual e é a temática do curso tá tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora num momento mais precisamente vou abrir a aula que vem falando sobre isso falando sobre essas questões porque pensando na atualidade pensando no dia a dia tá no que a gente vê nesses casos e nesses casos concretos este é um dos exemplos eu posso dar alguns exemplos para vocês que mais ferem e que é mais contrário e que mais viola a proteção dos direitos humanos sociais essa essa questão a Adriana está falando da multa eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso também tá porque também vi um debate sobre essa multa a gente vai adentrar nesse caso eu ainda não vou entrar nessa questão hoje por uma questão de tempo mas eu vou fazer uma indicação para vocês já eu não sei acho que não tem o pdf desse livro mas eu aprendi sobre essa questão do trabalho contemporâneo escravizado neste livro aqui e vejo o nome dele ele chama sub-humanos não chama sub-humanos por acaso e aí é o capitalismo e a metamorfose da espriávidão vem de encontro o que a gente fala nesse curso ele é escrito o autor é o Thiago Cavalcante ele é procurador do trabalho lá eu acho que em Pernambuco na sexta região se não me engano ele é um livro muito bem escrito ele é a partir de uma pesquisa de doutorado do autor então ele carrega ele traz essa experiência de pesquisa na academia conjuntamente com o trabalho dele como procurador tá e tem algumas explicações tem uma retomada histórica então ele fala sobre o hoje o primeira parte do livro é o ontem para ir para o hoje e para ir para o amanhã então muitas coisas são trazidas aqui por ele até para explicar para vocês a a terminologia que adoto existe esse debate né sobre essa questão olha análogo escravo escravizado escravidão eu gosto de falar para vocês e aquela questão né não estou dizendo para vocês do certo do errado o que eu acho mais adequado e eu até sigo o que fala aqui Tiago Cavalcante ele é especialista no assunto então tem duas páginas dele e eu posso até tirar uma foto e circular no nosso grupo dele justificando o porquê ele adota determinadas tecnologias que não existem as palavras atoas que as palavras elas trazem consigo um bojo de dominação e aí ele diz assim a questão do escravo escravisado eu já disse para vocês que a noção de escravo a palavra escravo traz algo que é estanque traz algo que é natural como se fosse natural a pessoa ser daquele jeito como se ela fosse daquele jeito já o escravisado traz essa noção de processo de algo que lhe é posto então seria mais adequado a gente falar sobre escravizados já que as pessoas não estão lá porque elas querem elas sofrem essa imposição elas são de escravização e tem diversos fatores que levam a isso a questão do análogo muitas pessoas e muitos teóricos falam que isso seria um eufemismo então seria matizar uma problemática trazer aqueles panos quentes porque não diretamente escravidão e escravizado e aí tem essa justificativa que o código que é uma conduta imputada criminalizada no código penal e que escravidão não existe desde a história a gente vai retomar aquela questão da lei áurea que por isso não poderia se falar em escravidão porque a escravidão o regime de escravidão não existe mais desde então que o código penal traz de tal forma mesmo assim a questão do análogo ainda existe porque é uma palavra que ela matiza então realmente é uma palavra que diminui o que significa a palavra análogo então se você quer reforçar alguma coisa você retira essa questão aqui da parte do análogo e isso não quer dizer quando você retira o análogo que você está se referindo a algo que era legal há anos atrás antes de lei áurea tá então você não faz essa indicação automática isso está muito melhor explicado no Tiago Cavalcante eu vou trazer já que ele é especialista no país sobre o assunto eu vou trazer as palavras dele vou circular as palavras dele para vocês para a gente poder debater um pouquinho aqui sobre isso e sobre essas questões só para finalizar eu vou dizer para vocês que eu quando nos meus textos e quando falo sobre isso quando me refiro sobre isso eu acho mais adequado utilizar a nomenclatura os escravizados contemporâneos mas claro é uma opção pessoal cada um terá a sua e não obviamente não torna a de outro a de outro errado existem posições eu só estou tomando posições dito isso é só uma observação mesmo vou circular vou tirar foto desse livro para quem desejar é um livro belíssimo ele escreve muito bem e ele usa até do português para explicar sobre as coisas e nós vamos tratar dentro do curso essas questões agora dos direitos humanos sociais contemporâneos falando sobre os escravizados contemporâneos sobre essas questões a gente debate um pouco mais eu estou lendo bastante comentário aqui de vocês no chat sobre até tenho que puxar para cima sobre os absurdos sobre as notícias sobre as multas se vocês puderem gente circulem isso circulem essas notícias circulem esse material no grupo aqui no nosso grupo de WhatsApp que amanhã a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso para dar a sequência do curso tá porque o curso também é sobre isso fazer uma leitura crítica do que nós verificamos no nosso dia a dia bom alguém tem alguma questão alguém tem alguma ponderação algum desabafo se for desabafo sobre a escravidão contemporânea podemos levar para amanhã amanhã a gente já abre com essa sessão aqui até a Adriana tocou num ponto Adriana você falou aqui que na era da tecnologia a gente ainda tem essas condições análogas né na era da tecnologia nós temos a escravidão digital eu vou falar um pouco sobre o que significa é uma metáfora antes de tudo é uma metáfora mas aí como já é o meu tema como já é a minha especialidade eu vou falar um pouquinho sobre a escravidão digital então assim essência acaba sendo aquela a tecnologia da novas roupagens bom vou abrir para vocês algum questionamento alguma dúvida algum comentário algum pedido não vou esquecer do que já me pediram para comentar sobre normas programáticas responderei ao longo do curso não? tá acredito que não né sobre hoje tá bom tá bom amanhã então a gente dá sequência a partir disso nós daí finalizamos esses direitos humanos sociais para eu entrar nos em alguns instrumentos específicos importantes que eu vou precisar falar sobre eles alguém comentou aqui ó a lista veio gente é Bruna eu não sei se você está no nosso grupo eu circulei o material da Enanat sobre essas esses direitos humanos sociais eu não sei se foi a partir desse evento tá eu não sei se é vinculado eu acabei circulando no grupo e eu não sei também se você puder falar para a gente se esse evento tiver disponível no YouTube para todo mundo você pode circular também eu agradeço para quem desejar assistir sempre que vocês tiverem material relacionado a temática do curso circulem por favor circulem o conhecimento que a gente agradece ó vê se vocês conseguem colocar ali colocar o nome de vocês na lista agora alguém confirma aqui para mim tá ok tá tá indo sim tá sim eu imagino que eu tenha terminado a aula de hoje bem no momento que vocês queriam falar sobre as coisas mas a gente já retoma amanhã a gente retoma amanhã já desse começo aqui desse final que amanhã vai ser o começo e aí a gente inicia um debate sobre isso tá porque se não eu vou ficar história para a gente ter uma quebra aqui deu deu certo então tá bom gente Viviane eu não estou conseguindo assinar acho que é por causa da internet como eu estou no celular no 3G não está abrindo não está aguentando a aula e abrir o forms mas eu tento fazer depois encerrar tá bom tá bom Edna eu parei o carro tá eu não estou dirigindo escrevendo não eu parei o carro para tentar preencher o forms aqui você assistiu a aula você assistiu a aula você ouviu a aula com o som no carro não no finalzinho que eu saí que eu tenho que ir para Santa Bárbara e daí eram 10 para as 11 na hora que eu saí nossa estou imaginando agora que eu me senti que nem aqueles radialistas sabe que acompanham você acompanham durante eu nunca imaginei eu nunca imaginei que eu fosse fazer às vezes da radialista do radialista mas está aí está vendo gratidão tchau que agradeço pela gentileza bom gente então tá eu acho que todo mundo agora conseguiu assinar ótimo bom então nós voltamos oi Paulo professor eu não consegui assinar a lista não tá mas aí eu coloquei lá a observação tá não conseguiu assinar essa nova que o suporte acabou de colocar mesmo a nova tá dando erro não consigo além da Edna também ô Paulo você está no celular então ontem eu estava pelo computador agora eu estou pelo celular professor eu acho que nem a Edna tem alguma questão então celular mas tá mas eu vou copiar e tentar entrar pelo computador mais tarde aí talvez dá certo se não amanhã eu falo tá bem tá bom então então tá bom bom amanhã então tá obrigado imagina amanhã então às nove horas a gente vai fazer a terceira aula do curso e tá a Luciana conseguiu pelo celular às vezes é um problema de onde a gente está e nós damos continuidade portanto daí a gente tem uma pausa dados os feriados tem um feriado em São Paulo na quinta tem um feriado nacional na sexta retomamos depois na segunda-feira e a última aula será com a professora Mariana Varejão para encerrar esse curso eu sigo disponível aqui então no nosso grupo de WhatsApp ou no Instagram que eu passei para vocês desejo a todas e todos que ficaram até agora aqui comigo tem quase todo mundo ainda já 11h10 um bom dia um bom almoço uma boa tarde e a quem está assistindo depois dessa gravação seja a hora que for como sempre bom dia boa tarde boa noite tá bom gente então até amanhã para vocês e muito obrigada pela atenção de todas e de todos tchau tchau mas a gente começa quente e aí e aí e aí e aí Obrigado.